Eu sou a Neuza Benemann. Estou muito feliz de estar participando dessa viagem de aquarela com você. Eu já pintava aquarela antes, mas era aquarela certinha. Com você, eu comecei a aprender a soltar. Fiquei muito tempo sem pintar. Você é uma pessoa muito querida, você entusiasma a gente para a pintura, você ensina de uma maneira muito maravilhosa. Eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Gosto muito do teu trabalho. Nome de esforços para explicar para nós o que é sobre aquarela. Essa viagem aquarela está muito bem feita. A live é maravilhosa.